O Plano Safra para Agricultura Familiar, lançado na semana passada, foi bem recebido pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Piauí. Exatamente. O presidente da FETAG, o Antônio José da Rocha, avalia a influência do Plano Safra para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar aqui no Estado. Hoje, nós, a FETAG, desde o lançamento nacional do Plano Safra, no dia 28 de junho de 2023, e agora lançado aqui no Piauí, o Plano Safra Piauí, criou em nós uma grande expectativa. Por quê? Nós vamos ter um volume de recursos importantes para investimento na agricultura familiar. Junto a esse volume de recursos, na pauta nossa, tem uma reivindicação que é muito importante para a FETAG e para o nosso sindicato, para os nossos agricultores, e acredito para os gestores públicos, que é a questão da assistência técnica, que tem ali na ordem de 200 milhões de reais para a contratação de técnicos, que vai ser em parceria com as prefeituras. Então, a nossa sugestão tem sido do ponto de vista de ter ali um conselho gestor, o sindicato, as prefeituras, a Secretaria de Agricultura, o EMATER, para que possa, não só elaborar um projeto, mas que possa ter um acompanhamento técnico. Então, se eu fiz um investimento para a BOE, que eu tenha um acompanhamento técnico. Se eu fiz para produzir feijão, que tenha esse acompanhamento técnico. É claro que a FETAG tem feito a sua capacitação, mas sem um acompanhamento, sem uma assistência técnica, dificulta até para a gente pagar o que a gente está tomando emprestado. E dentro do plano safra desse ano, veio uma coisa muito importante, que foi de 6 mil reais para 10, o agricultor, o homem, e de 6 mil para 12 mil, a mulher. Quer dizer, o grupo familiar pode repartir ali cada investimento desse, que antes não podia. Então, isso para nós é muito importante mesmo. E nós estamos em uma grande expectativa, estamos se organizando aqui. Eu não tenho dúvida que no final desse ano, de 2003 e 2024, a gente vai avançar bastante. Além do que nós já temos, de feira, agricultores organizados. A outra coisa importante, que é o seguro, o seguro safra, que está garantido ali na ordem, mais de 50 milhões de reais, que se o agricultor tiver a estiar, tiver alguma perda, tem cobertura. Então, eu vou ter um contrato com cobertura. E esses 10 mil reais, ou 12 das mulheres, o juro de 3% e ainda pagando em dias com rebate de 40%. Então, para nós, um grande avanço, temos pautado o governo. Agora, vai depender muito também dos nossos municípios. Para isso, nós já estamos dialogando, inclusive, com o presidente da PPN, para que a gente possa desenvolver uma ação articulada. Obrigado.